Atenção, senhores passageiros. Quem quer viajar? Dois times e um só objetivo. Melhor viagem, Porto Seguro. Mário Frias vai agitar esse terminal. Todo domingo, uma nova loucura por aqui. Um game fantástico. Com muitas provas, diversão, música e atrações. Prepare-se, a viagem vai começar. Domingo, seis e meia da noite. Estreia, a melhor viagem. Estreia, a melhor viagem.